A palavra é a gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A palavra é a gente que joga? A palavra é a gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A palavra é a gente que joga? A palavra é a gente que joga? A palavra é a gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A palavra é a gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A palavra é a gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A palavra é a gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? A gente que joga essa pedra na porta ou na Ariexa? Música 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 Amém. 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 Amém.